E chegou a hora mais gostosa, você já levantou sua casa, agora tá na hora do acabamento. Será que eu vou colocar mármore? Será que eu vou colocar granito? Mas será que fica muito caro? Eu quero a pronta entrega, eu quero variedade, eu quero uma forma de pagamento especial. Tá aqui o homem do pagamento, o Wilson. Wilson, eu sei que na promoção de aniversário, que foi mês passado, vocês fizeram uma forma de pagamento especial, deu certo e você vai manter. Vou continuar com 7 pagamentos sem juros, certo? Com o maior estoque de piso de São Paulo. Então tá aí, olha, muitas pedras à pronta entrega em 7 vezes sem juros pra você. Ele ainda está mantendo este preço, né? Com certeza. Essa é a forma de pagamento. É a forma de pagamento. 7 pagamentos sem juros, aceito todos os cartões de crédito, inclusive o consultório da Caixa Econômica Federal. Olha! Nas peças sob encomenda, pias, lavatórios, lareiras, escadas, cubro qualquer oferta e ainda mando um técnico na sua casa fazer a medição pra execução das peças. Que bonzinho! Então vamos aos preços agora. Agora é o Cláudio que vai passar preço pra gente e a gente fala de mármore. Mármore branco, Espírito Santo, na medida 30 por 15, 11,90 m². Gostou do preço? Vem que tem mais. Caximir branco. O Caximir branco tá saindo quanto? Na medida 40 por 40, 54,90 m². Quinaua! Olha, esse é granito que você está procurando. É um granito bem movimentado, o Quinaua tá ali no canto. Na medida 40 por 40, 61,90 m². Olha só, gente, 61,90 reais. Preço imbatível. Agora vem, vem chegando aqui. Eu quero mostrar pra você base. O que tem de base aqui é brincadeira. Olha só. Você vai encontrar base pra mesa, você vai encontrar parador, você vai encontrar mesa. É só pedir que eles fazem pra você em mármore, de jeitinho que você quiser e com essa facilidade de pagamento que o Wilson falou no início. E agora encerrando, eu quero mostrar um novo showroom aqui da GGM. Quer dizer, não sei se é tão novo não, é que faz tempo que eu não venho gravar aqui, né? É, faz tempo. Ah, eu tô vendo pra ela a primeira vez e adorei. Aí no chão você vê o botitino industrializado na medida de 60 por 60. A quanto? 99 reais no m². E olha só o que você tem aqui na exposição, mármore e granitos, pra você vir com tempo e escolher e fechar negócio. De segunda a sexta, às 8h às 18h, sábado, das 9h às 17h, Avenida Pedro Bueno, 817, onde fica? Atrás do aeroporto de Congonhas. Com estacionamento? Com estacionamento próprio. Telefone 5031 5721. GGM. Vem.